Fabiola e o Chororó, que descobriu um clone do Chitãozinho lá nos Estados Unidos. Quem é o cantor? Não é cantor, nem cantor norte-americano. Foi nos Estados Unidos, mas é um humorista bem conhecido aqui no Brasil. Dá uma olhada nessa foto. Ele é daqui, olha, ele é daqui. Dá uma olhada nessa foto. O Chororó encontrou esse clone passeando pelos parques da Califórnia. O humorista, ele confundiu, até a filha do Chitãozinho se confundiu, achando que era o Chitãozinho ali, junto com o Chororó. Sabe quem é? O Tom Cavalcante. A foto rendeu vários comentários, quer ver? O pessoal falando, olha lá, é o Chitãozinho junto com o Chororó, mas não era, era o Tom Cavalcante. Olha a Sandy ali do lado. Sandy Leda, chefe de graça. Olha lá, um canta no Tom e o outro no Cavalcante. Chitãozinho genérico. Percebi um tom a mais na dupla. Olha, o Chitãozinho tá diferente. Mas é muito parecido, né? Gente, tem até um vídeo.